Muito boa tarde, colegas vereadores. Gostei de ver e de ouvir que o Vanderlei e o Ivanato estão jogando no mesmo time agora, pelo menos com a camisa igual. Primeiro, quero agradecer a todos que nos acompanham aqui nessa tarde, os alunos de direito, que sejam todos bem-vindos, que seja muito proveitosa essa aula para vocês, a todos que nos assistem em casa, uma muito boa tarde. Primeiramente, gostaria de falar, até pedir para o líder do governo, que é o vereador César Sim, para ver lá quanto a continuação, líder do governo, vereador César Sim, quando que vai continuar o asfaltamento da Rua Bernardo, Cheio de Mantel, a rua lá que liga a Santa Clara, a Carsten, uma rua centenária, e quando que vai começar o asfaltamento da Rua Arnoldo Remer, porque era para começar, se não me falo memória, esse ano. Quando que vai começar, a data que vai começar o asfaltamento da Rua Arnoldo Remer, fazendo um favor, viu, líder do governo? É, até para a gente poder esclarecer para aquela comunidade, né, Adriano, que tanto nos cobra e solicita uma data, e claro que agora o líder do governo, com certeza, se não... Presidente. A parte, vereador César Sim. Vereador Zeca Bombeiro. O pedido de Vossa Excelência tem fundamento mesmo, porque Vossa Excelência representa aquela região, e eu imagino o quanto Vossa Excelência é cobrada. Me comprometo, ainda hoje, dar a Vossa Excelência, se possível, a todo o plenário, a situação das ruas Arnoldo Remer e Bernardo Scheidemann, com toda certeza. Parabéns pela lembrança, e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, líder do governo, realmente é para isso que serve o líder do governo, para esclarecer a comunidade, como muito bem falou, a gente tem muito cobrado na região norte da cidade, e até porque a gente quer levar uma, não só uma informação certa, mas como uma informação correta, que depois a gente pode cobrar do próprio líder do governo, no governo municipal. E depois de falar de uma coisa que vem nos chamando muita atenção, Mário Hildebrandt, é que tem uma lei federal que diz, Adriano, que todas as crianças, até quatro anos, agora vai mudar, vai ter que ficar meio período na creche, até quatro anos de idade, e depois de quatro anos de idade, já começa a iniciação escolar, viu, Iens e Mantal? Isso está preocupando muito os pais, até porque com quatro anos de idade agora, vai ter que começar a iniciação escolar dessas crianças. Então, estamos passando por um problema muito sério com as famílias, até porque tem pai e mãe que trabalham o dia todo, período integral, e no período, teria que estar tirando essa criança, não só meio período da creche ou da escola, viu, Caminha? Qual a parte ali, presidente? A parte, vereador Mário Hildebrandt. Vereador Zeca Bombeiro, esse assunto é de extrema importância, eu tenho recebido tanto ligações, quanto também visitas no gabinete, de pais questionando esse fato. É um desafio, é uma legislação federal, que o município está tendo que se adaptar, e que tem, de fato, trazido inquietações. Inquietações que tem, eu acho que todos os vereadores já têm recebido esse questionamento, talvez nós temos que, em conjunto, buscar o modo de conversarmos, ou buscarmos um apoio junto à Secretaria de Educação, para que possa se amenizar. Já há um compromisso, me parece, assumido do prefeito Napoleão, que deverá ser só a partir dos cinco anos, meio expediente. Quatro anos ele ainda bancou a questão do expediente integral na creche. Mas, mesmo assim, é uma preocupação, e os pais, nesse momento, não sabem o que fazer, até porque cinco anos é impossível de deixar uma criança sozinha em casa. Parabéns pela lembrança desse assunto, e que se a gente possa, ou fazer uma indicação, um requerimento aqui, para que a gente possa ter maiores esclarecimentos no momento oportuno da secretária. Consegue da parte, vereador? Sim, presidente. Parece-me que o mundo conspira positivamente. Só não soltei o requerimento, mas o requerimento está pronto, pedindo uma audiência pública, chamando diversas autoridades e convidando diversas entidades e pessoas para estarem aqui. Depois falo sobre o assunto, mas depois de falar sobre o assunto, estartarei o encaminhamento do requerimento, pedindo a audiência pública, também já sugerida pelo vereador Mário. É isso aí, presidente, isso que eu ia sugerir no final da minha fala, então, quer dizer, já saiu antes, já está surtindo efeito, antes de eu terminar de falar. Meus parabéns aos dois vereadores, a todos, até porque a comunidade nos procura, e, vereador, como é que eu vou fazer? Com cinco anos eu vou ter que sair, pegar meu filho na creche, levar na escola? Ou vou deixar só meio período na escola? Como funciona? Eu trabalho o dia todo, período integral? Trabalho longe da minha residência. Como funciona? Então, agora, que nem disse o presidente, está sendo feito, e vai entrar hoje na pauta o requerimento, pedindo para que todos, a educação, o Ministério Público, para que os juízes da Vara da Criança e do Adolescente, para que todos venham aqui para, em conjunto, nós pudermos fazer com que as nossas famílias de Blumenau, mais uma vez, e o Caminha, não venham a sofrer com uma lei que pode vir a prejudicar os trabalhadores do nosso município, os pais e as mães, não só os pais e as mães, como tio, tia, avós, que ainda tem que, mesmo aposentado, continuar a trabalhar para manter os seus lares, para poder, não só a família humilde, mas sim as famílias, a gente sabe que tem um monte de família humilde na nossa cidade, que tem que trabalhar para poder ter o seu sustento. Então, a gente tem que, realmente, olhar lá na frente, olhar o horizonte, está de parabéns, presidente, vamos fazer um requerimento, vamos debater isso aqui, e vamos, mais, vamos resolver isso para a nossa comunidade. A gente não pode estar aqui para criar problema e não resolver problema, muito pelo contrário. A gente tem que ir para absorver os problemas e tentar resolver da melhor maneira possível, que seja, sim, de um consenso para a nossa comunidade e para que todo blumenense não seja prejudicado, nenhuma família seja prejudicada, que não possa vir a trabalhar, porque não tem onde deixar, ou não tem como ir buscar seu filho na escola, e nem na creche. Bom, isso seria um assunto. Outro assunto que gostaria de trazer à tona é sobre a insegurança. Eu estive em uma reunião com o Conseg, ou o Petri Bess, presidente. Realmente, a insegurança ronda não só o nosso município, mas sim as regiões mais longínquas da nossa cidade, aqui, como vou dizer para vocês, os bairros mais distantes do centro da cidade. Até porque eu estive lá, quase na sua região, lá, meu amigo Adriano. Estive lá no Ristov, lá em cima, você deve conhecer muito bem, melhor do que eu. Estive lá, a comunidade falava, vereador, realmente aqui dá para contar nos dedos as vezes que a viatura sobe aqui em cima ou passa aqui durante o dia. Então, quer dizer que isso não é só um chamarisco, não é só bom para o meliante ou iens, como isso também propicia. É claro, a gente sabe que é onde a polícia circula menos, onde a polícia vai menos, onde ela faz menos ronda. Com certeza, lá é um local melhor para o meliante se esconder, para ele ficar e para ele tramar as suas falcatruzes, seus furtos, seus roubos e até se esconder. Então, a gente gostaria de dizer para a comunidade que nós também estamos vigilantes, estamos sempre pedindo rondas para a polícia militar, estamos sempre atentos e querendo não só dizer para a comunidade que a gente sente realmente que há uma onda de vandalismo no nosso Estado, no nosso Brasil, no nosso país, mas também em Blumenau é uma pena que venha sofrendo esse tipo de vandalismo nos ônibus do nosso município. E a gente sabe que a polícia militar, os soldados que aí tem, estão fazendo o maior esforço possível, com o maior dedicação possível para tentar resolver esses problemas, até porque a gente sabe do nosso contingente, do efetivo da polícia militar, que não é do tamanho que deveria ser para o nosso município, mas sim, mediante aos esforços dos soldados, dos praças, dos oficiais aqui do 10º Batalhão, a gente vem ainda conseguindo suprir a demanda do nosso município com o que diz respeito à violência. A gente gostaria, é claro, que fosse muito melhor, muito melhor, ou muito maior o efetivo, e muito maior também os destacamentos que estivessem na região norte, que estivessem lá no Rígido, que estivessem mais destacamentos da polícia militar, mas não o tem, né, presidente? Então, da maneira que tem e como tem, a gente quer aqui agradecer à polícia militar e ao bom serviço prestado ao nosso município. Seria isso nesta tarde, muito boa tarde a todos. Obrigado.